Olha que currículo maravilhoso. Essa combinação da pureza, do pH, do poder de óxido de redução, da condutibilidade, da tensão superficial, isso faz uma água ser remédio. Existe um hospital em Tóquio, no Japão, onde o tratamento é feito com água. A pessoa está com câncer, ela é interna, o único remédio que eles dão é o chamado Kanjen. O telespectador pode entrar no YouTube, digitar K-A-N-G-A-N, Kanjen Water, e ele vai ter lá uns 20 filmes importantes no YouTube, explicando o que é uma água medicinal, do ponto de vista científico. Então eles não precisam dar remédio, eles curam porque o pH é alto, a condutibilidade é boa, a tensão superficial é baixa, o RP é negativo, aí você está tomando uma água que é remédio. Obrigado.